Ô, Sassati, Sassati, né? Amigos da TV Sobrinho, hoje uma data icônica na história brasileira, 31 de março, já que em 1964 nós tivemos uma intervenção militar no país nesta data. E eu quero saber de autoridades do município o que eles pensam dessa data histórica e a opinião deles sobre isso. Vem comigo aqui, agradecer a Kareniano. Valdo Miro, 31 de março foi a intervenção onde o país acabou tendo 21 anos de governo militar. O que você pensa dessa data? Ditadura, nego, velho. Acabou, já era. Democracia, viva! Essa data foi boa ou foi negra para o país? Olha, cara, tem o lado A e o lado B. Naturalmente que houveram algumas imposições, alguns atos ditatoriais, mas com o tempo a democracia reinou e hoje a gente vive num país democrático. Sai do muro, você aprova ou desaprova o 31 de março? Eu aprovo, mas desaprovo. Não tem jeito, homem. Rosário, 31 de março, você vê como revolução ou golpe militar? Não, eu vejo num momento que era importante para a democracia do país, porque se não houvesse aquilo naquele momento, talvez hoje nós teríamos sido uma curva. E isso é claro, evidente que a história está aí para provar isso, né? Então, naquele momento foi importante aquilo lá, porque naquela época os comunistas queriam fazer do Brasil uma república comunista. E graças a Deus nós não somos comunistas, nós somos uma república democrática. Nós somos o Brasil que nós queremos, verde e amarelo, sempre. Então, foi importante naquele momento aquela revolução para impedir que os comunistas tomassem conta do Brasil. Foi muito importante isso. Prefiro você tomar partido que ficar em cima do muro igual o Valdeiro. É isso aí. Um em cima do muro e uma que aprova. Carlos Rogério, aprova ou desaprova o 31 de março de 64? Olha, a gente... O que eu vou te dizer? A gente tem que aprender a tirar proveito, aprendamos aí com o que aconteceu no país nessa época, para poder dizer que a democracia tem que ser muito valorizada e respeitada. Porque se não fosse o que passamos, como disse a Rosária, a gente não teria, talvez a liberdade de ter outro que outros países não têm. Então, a gente tem que tirar proveito daquilo que aconteceu, que eu entendo como negativo, no contexto geral da questão militar que houve à época, para poder valorizar o que a gente tem hoje. Então, você desaprova a ação de 31 de março? Desaprova. Desaprova, um a um. Já já está hoje, não tem problema, pode desaprovar. Presidente da Câmara, Paulo Lourenço, aprova ou desaprova esse momento histórico? Eu vou na mesma linha do doutor Carlos Rogério aqui, infelizmente, eu não concordo, desaprovo, mas que hoje eu vivo em um país democrático, e acho que a democracia é que prevalece, e graças a Deus, hoje nós temos a liberdade, né doutor? A liberdade de expressão, então, totalmente, eu desaprovo no dia 31 de março. Muito bem, eu gosto disso, o cara tem que ter opinião. Então, Camila Rubim, secretária municipal de educação, 31 de março de 64, como a revolução foi um golpe, aprova ou desaprova? Então, eu sou que nem a Rosário, eu acho que no momento, às vezes, era necessário, né, ter feito dessa forma, para que hoje a gente estivesse na situação que a gente está, né, na democracia que a gente está. Eu sou a favor da democracia, mas, acho que naquele momento, de repente, seria o momento de estar tendo essa intervenção militar. Rapaz, aí deu empate, dois desaprovou, dois, duas aprovaram, e o Valdomir ficou naquilo mais ou menos. É o voto de Minerva, agora que é do Jandar. É o meu que é a minha opinião? Se manifesta a respeito. Desaprovo totalmente, a democracia sempre tem que imperar a vontade popular. Tem que ser a vontade. Ó, se você não tivesse a competência, eu não estava falando isso. Por que você colocou essa racada, o Carlos Rogério? É, é, é. Ou seja, foi o que eu falei. Teve o lado bom, que eu aprovo, mas tem o lado ruim, que eu desaprovo. O Carlos Rogério acabou com a minha vida. Eu não ia dar opinião de nada, porque eu só estou trazendo a matéria. Valeu, Carlos. 31 de março de 64, essa data ficou na história. Tchau.